Eu vim de N1, não dá para apelhar, né? Nós somos lutadores! Nós somos lutadores! Pode pegar aqui. Se alguém tocar em Altdorf, eu vou agredir, mano. Se tocar em Altdorf é agressão. Agora lá vem os 57 level ups, hein? Pensa lá. O Eric subiu de level, a gente coloca armadura. O Helren subiu de level, ataque com corpo a corpo. O Spyder subiu de level, defesa com corpo a corpo. O Nicholas subiu de level, a gente coloca ataque com corpo a corpo. O Vitor subiu de level, a gente coloca velocidade. O Guilherme subiu de level, a gente coloca armadura. O MCX subiu de level, a gente coloca velocidade. aqui no Andrei 2 a gente coloca defesa corpo a corpo, no João a gente coloca ataca corpo a corpo Edu defesa corpo a corpo, exatamente como você adivinhou, defesa corpo a corpo aqui também, no Gobruin Katar e no Júnior volta aqui. O que você achou daquele elfo negro dos monstros, que ele mata exércitos que pode recrutar monstros? Eu achei que ele tinha o mesmo problema da Dreyka quando ele lançou, porque assim, a Dreyka o que ela era quando ela lançou né, o foco dela é recrutar animais selvagens no mundo do Warhammer, pô beleza, quantos animais selvagens ela tem? 4, 4 ou 5 por aí, é pouquíssimo velho, falei meu, vai sair o mod que vai colocar todos os animais selvagens que existem aqui no Warhammer pra ela recrutar, jeito feito lançou depois o mod e agora ela tem acesso a todos os bichos aí, assim como os elfos nobres A carta é a mesma coisa, aí pode recrutar os monstros, mas não todos, jeito feito, sai o mod, pô, pode recrutar todos os monstros agora Você tem que fazer o favor de colocar uns dois nomes antes do Nicholas pra representar a pessoa mesmo? Hã? Pergunta a besta aí, como você vê quanto vai gastar o momento pra andar? Você pode... uma besta, por favor Aquele negócio de escola, não existem perguntas bestas, por favor Então vamo lá, aqui eu tenho o Warhammer com 100% de movimento, tá ligado? Tá com 100% aqui, tá marcando 100% Falou, opa, eu quero, sei lá, eu quero vir até aqui, hein? Quanto que eu gasto pra andar até aqui? Eu seguro com o direito Ó, se eu andar até aqui eu vou gastar 91, certo? Porque sobrou 9 ali, ó, tá vendo? Se sobrou 9 e tá marcando verdinho é porque eu consigo chegar lá sem gastar o próximo turno Aí pra cancelar eu clico esquerdo e solto o direito no mouse, tá? Agora vamo supor que eu queira, sei lá, eu quero atacar galbaraz Quero atacar galbaraz aqui, ó, segurei com o direito Putz, ó lá, segurei com o direito Ficou vermelhinho ali o fundo do movimento, tá vendo ali embaixo onde tá 0%? Tá vermelhinho, ou seja, eu não consigo alcançar nesse turno E pela seta você consegue ver Ah, eu vou demorar um turno, que é a amarela Dois turnos, que é a vermelha que seria a próxima amarela do turno seguinte, né? Então, quando tá vermelho você não alcança E quando tá verde, você chega nesse turno aqui mesmo É isso É isso É hoje O Willis Ninja tá fugindo de mim, mano Tô sentindo ele fugindo de mim, ele tá meio esquivo Esquivo não, é vazio Esquivo é foda A mina do feurinho não tem muralha, não deu tempo de colocar Provavelmente vai cair Foi crescimento aqui Fazendo daltônico, por quê? Chamando amarelo de verde O cara tá realmente O cara tá realmente cego na explicação Aqui, ó Ali ó, tá vendo aqui ó Tem o amarelo no movimento e tem o fundo O fundo tá que cor ali? Fala pra mim Que cor tá o fundo ali ó E agora? E agora? Beleza, encerro meu caso Beleza, encerro meu caso Eu falei dos dois Da área amarela de movimento e dessa área verde aqui Tá explicando os dois Foda Foda, o cara não presta atenção na aula, velho Vai levar a suspensão aí, velho Os garotos são presos Os garotos são presos Os garotos são presos Ataque esse maluco aqui, velho Carapica Não, eu perdi todos os meus carinhas não, tá louco O que é isso? Eu saio aqui, não posso esperar né, tem um monte de bateria de foguete lá né Então vamos pra cima né, podia ter usado do Infinity Vanguard, acho que os ladrões aguentavam Tomei nenhuma suspensão cara, minha vida inteira São exemplos de escola rapaz, pelo menos na escola né, o resto eu não posso dizer o mesmo, mas na escola são exemplos Nenhuma suspensão, nenhuma nota vermelha em média, exemplo Fala comigo que vocês brilham Eu vou ajudar aqui o nosso rapazinha né Eu vou ajudar aqui o nosso rapazinha né Pega esses caras aqui, pega esses caras aqui, pega esses caras aqui, esse cara aqui Pode mudar vocês com a bateria de foguete ali A sua imagem nem se deu a passeio direto, as duas vezes eu fui retirada porque eu tava fazendo merda mesmo É, normalmente quando você é retirado é porque você tá fazendo merda mesmo Tu tá ouvindo aquele cara Não tem outra explicação Se foi retirado, tá fazendo merda Oh joué, é isso aí O seu priu! 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 Bracenho! Estou querendo matar meus squeaks ainda, não tem nem vergonha Se eu não me achar que foi minha fase popular, ai o cara tem fase popular, eu nem sei o que é isso Corra, rapaz Já fui retirar uma portadazinha na aula, sei que estava com mais de 8,5 de 10 As vezes eu fui retirado da sala, da sala eu já fui retirado Não tinha nada a ver com o bagulho, é bizarro Aquele negócio de você está perto do que está acontecendo, então eu vou ser culpado, então vai lá também Aí você chegava na orientação, diretoria, sei lá, para onde vocês iam no spot com vocês Caramba, o que você está fazendo aqui? Você não faz nada Mas teve um dia que eu pistolei no ensino médio É que não tem ninguém no meu ensino médio para testar essa história, mas eu vou contar com vocês Teve um dia no ensino médio, eu estudava em uma escola técnica aqui perto de casa Não muito perto de casa, na real, é uma cidade vizinha E aí, tipo, um dia tinha a prova, só que como era o meu primeiro ano nessa escola de ensino médio Eu ia de van ainda, porque eu não tinha costume de pegar ônibus, tá ligado? Aí, a minha van, às vezes ela atrasava, porque a escola era longe, tinha que passar nas outras escolas antes E a minha era uma das últimas a deixar as crianças O que é criança, é isso? Abaixo de 18 anos é criança E aí, chegou lá no dia da prova, chegou atrasada, tipo, sei lá, 10 minutos na sala Aí entrei e a professora, não, não vai entrar porque eu já fiz chamada e você vai perdendo a prova e é isso aí Aí eu saí, putaço, né, porra, velho, estudei pra caralho nessa merda e vou perder a prova por causa de 10 minutos que, porra, 10 minutos, velho, a aula tem 50, velho, dá pra fazer a prova tranquilo, meia hora Aí fui lá pra biblioteca esperar a segunda aula pra poder entrar, né, porque a prova era só na primeira Aí a diretora entrou na biblioteca e começou a esculachar a galera que chegou atrasada lá, tipo, tinha realmente uma galera lá que eu sabia que tava cagando pra escola, né Aí, porra, eu quase nunca cheguei atrasado, velho, naquele dia que cheguei atrasado eu fui esculachado Aí eu falei, meu, eu nunca cheguei atrasado, vai lá em cima e puxa minha ficha, velho, vai falar uma merda pra mim aqui, velho Fiquei putaço, ela falou com minha mãe e o caralho, velho Brabo Ah, deixa eu ver a foto do bolo do Ifch aqui, velho Inclusive, velho, temos que passar aquele momento aqui, né, velho Eu sei que muitos adoram esse momento, velho Ah, o bolo do cara é do LOL, mano, não quero não, obrigado Beleza, beleza Próximo gente batendo esse comédia que ele fugiu Tropeçou aí, ó, Brick Tropeçou aí, ó, Brick Tá, quem que falta? Também ainda tá de veras uma bosta, né velho? Quem diria que fazer 300 exércitos de orcs não dá dinheiro, né velho? Realmente uma surpresa. Estrada de prata, aqui não tá level 5 ainda, mas a gente pode mudar isso aqui. Com esse daqui. Parabéns, parabéns, parabéns. Boa Cindy, muitos parabéns. Pode colocar esse daqui. Inclusive, inclusive, inclusive... Aqui dá pra colocar agora a bruxa do troll, né? Pode ser esse aqui. Colocar a bruxa do troll. Parabéns, velho! Parabéns, velho! O Zulfo Bar não tem marco, mas a gente pode reduzir a manutenção dos grandões aqui, esse negócio. E construir coisas pra dar dinheiro, né? Aqui também dinheiros, muitos dinheiros. Dinheiros... O que eu posso colocar aqui pra ajudar a gente? Dinheiros... Dinheiros... Ou mais coisa de recrutamento, né? Se bem que eu ia ficar muito longe da... Da linha de frente lá. Mas eu vou botar o negócio aqui do... Olha só! Olha só! Olha lá! Olha que legal! Olha lá! Olha só! Olha só! Olha só! Muitos anos de vida em frente! Bravo! Olha que legal! Eu tenho visto o futuro! Viva o Zulfo Bar! Viva o Zulfo Bar! Viva o Zulfo Bar! Tio... Desde 2018 pra esse valor download atualizado, ai... Funciona, velho. Ah, interceptação, boa! Acontece muito isso aí Me desculpa, gente Prometo fazer muitas mais vezes Do que eu já faço Vai demorar as coisas Para o povo do YouTube, Ifrit, um dos moderadores da live Vocês souberam o que é Ifrit, vocês vão perguntar porque eles estão comemorando o aniversário de um ser que nem existe De fato Mas aqui todos somos reais Até onde a gente sabe Ajuda-me rápido Correndo Somos todos Ross Essa é a do Ross não da pra entender mesmo não Assim, vai ter campanha lá que eu vou postar no youtube, nem sei qual foi que começou isso Mas vai ter campanha que vai aparecer o Ross lá 20 vezes A galera vai entender Vem então, vem então, vem então Toma Ah, vem fogar comigo não, sumo cefador Crescendo Toma Não, 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 não Vem pela forma Vem, vem, vem 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 Aqui nós vamos! Aqui nós vamos! Do... do Águia em Reverso Certo! O Anticipador você não mata não, amigo! Saiu, tenho certeza! É isso! Time for slaughter! Time for slaughter! Time for slaughter! Yeah! Time for slaughter! Time for slaughter! No! No! Run! 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 Finalmente chegando a lançar chamas! Difícil! Sai, sumo ceifador! Na moral, mano! Vai brigar com o gigante aqui! Vai brigar bem de seu tamanho aqui! Toma! Lá! Vá brigar bem de seu tamanho! Vá brigar! Vá gangue! Vá gangue! Vá gangue! Vá gangue! Vá gangue! Vá gangue! Uma pergunta que sempre tive Zang, você tem namorada? Ih, rapaz. Ah, você não conhece não, ué. Não é nenhum que joga lá do... Que já jogou aqui no canal. A galera é muito das antigas. Ih, azedou aqui, hein. Duvido que essa minha guarda não conseguiu te ajudar, amigo. Ah, sim. Não é um jogo difícil, mas são três senhores lendários, velho. Arruma lá, velho. Só pra dar uma vitória pro Império. Vamos lá, né. Pera... Ah tá, achei que a minha força ia ser do meu lado. Que a gente vai falar, fodeu. Vamos lá, máquina. É com você, hein. Segura esse gargalo como se fosse... Uma casquinha de sorvete sensível, porém que você quer... Não sei o que analogia falar. Foda-se. Não faz sentido o jogo ser contrário da lore. Faz e muito. Se o jogo seguisse a lore, você não ia ter batalha com... Sei lá... O Arcyon ia assolar todo mundo, por exemplo. Não tem porque ter exército pro Arcyon ia assolar todo mundo. Se você seguir a lore, arrisca, meu amigo. A lore é uma loucura, velho. Não dá pra seguir aquilo aí, não, velho. Tá doido. Esquece aí. O jogo se baseia na lore e pega o que dá pra aproveitar, velho. É tipo aquele meme lá. Caralho, olha os deuses, mano. Esse aqui é o Warhammer, velho. Tanto que tem um monte de personagens que a gente pode jogar no jogo que não existiram na mesma época do Warhammer. Da lore, mas que você... Joga com eles no jogo. Então se você for seguir a lore, arrisca. Mas a galera aí não vai estar no jogo, velho. Caralho, o cara tancou a bola de fogo, velho. Quem mata a Katarin? Faça ideia, velho. Dá uma olhadinha lá na wiki, pô, do Warhammer. Tem 47 milhões de páginas pra ler lá, velho. Tem que fazer uma faculdade pra decorar tudo, velho. Faculdade! Certo. Comer. Não vai pra cima, não. Não vai pra cima, não, tá burro. Certo que vai ser. Certo. Você está burro. Boa. Certo. São ferro. Certo. São ferro. Vou estar mais rápido. Caralho, revela! Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, meu. Relaxa, 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 a gente tá chegando ai hoje. Falar pro direito é nosso, hein. Vem lá! 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 Relaxa! Vem lá! Vem lá! Então, eles se seguraram como se fosse uma casquinha. Esses caras parecem o meu primo quando a gente pintava na infância. Todos os finais da semana a gente ia na casa da minha avó. A família se reunia lá pra almoçar, tá ligado? E aí tinha um lugar que vendia sorvete de massa. Um cascão, né? Perto lá da casa dela. E a gente costumava ir lá comprar. Tudo criança, obviamente. Adora sorvete. Só que aí tinha um primo nosso que a gente ia comprar a casquinha. E o dia dele tava tipo, tava muito calor o dia, obviamente. E começou a pingar pra caralho, né, velho? A casquinha dele. Aí a gente tomou de boa, tipo, fazer aquele negócio de lamber um lado pra parar de escorrer, né? O sorvete. Aí ele cansou, velho. Ele falou, eu não quero mais essa merda! Pá! Atacou o bagulho no chão. Ah, esse dia foi engraçado, velho. O cara cansou, ficou puto com sorvete escorrendo, velho. Tinha tipo, sete, oito anos, velho. Por que vocês tão indo por aí, velho? O que vocês tão indo por aí, velho? O que vocês tão indo por aqui, velho? O que vocês tão indo por aqui, velho? O cara teotou com sorvete, velho. Eu zoei ele até hoje por isso, velho. Ó, eu queria falar nada não, mas meu flank aqui tá... Tá morrendo, povo, hein? Aqui não tá morrendo ninguém, velho. A minha parte eu tô fazendo. Mas o flank era aqui, ó. Pra pegar os arqueiros dos caras. Vambora, velho. Se a gente quebrar esse lado aqui, a gente flanqueia o general dele ali e vai dar bosta. Os caras mataram o general dele. Isso aí, Azedão. Mas aqui tá indo. Ah, ele gosta do sorvete. Ele só ficou puto que tava escorrendo, tá ligado? É isso que foi o problema. Também tem que ir a verdade na hora da história. E... Assim, sem querer ser aquele cara, né? Mas tem aquele jeito famoso de ficar livre de Edge, né, velho. Sem querer ser aquele cara né, mas já sei daquele cara Olha a pilha de cadáver que a gente fez aqui, pega Nossa, correu todo mundo ali Aqui nós vamos Um pouco mais tá avançando aqui Volta a vontade de tacar água no mar, velho Ah tá, agora entendi a analogia Agora entendi Não tem como matar os general do imperno não, acelerar aqui só Matei o que deu aqui né velho, mas 3 unidades é foda Você venceu desta vez, império Só que não deu tempo de colocar guarnição ai, senão Se não sei nem atacar na real né Confesso que eu achei que ia ter esperança quando eu vi que eles falaram que eram esse lado aqui Não tem como matar Ele quase matei ali o... Já voou? Como é que tá voando? É o Francis, quase morreu pro arqueiro arque selvagem velho O arqueiro arque selvagem é praticamente uma infantaria de corpo a corpo Tipo briga pra caralho Não tanca nada né, defesa de corpo a corpo 8 Mas... Ele briga tipo igual, aqui é 34 Ele tem 41, até mais Não precisa Ele não acaba velho, o império não quer ganhar não mano É, agora acabou Pô, mas olha isso aqui ó Ó Olha o meu lado, olha o meu lado aqui Olha o lado deles Só o arque morto, olha isso aqui Só roupinha branca do império O cara conseguiu recuar O cara conseguiu recuar Só que eles pegaram a cidade eu acho Não pegaram não Que agora dá hein Tem rumo arqueiro só velho Não dá não velho Ele morreu todos os ars deles O que foge é que são três senhoras lindaram velho A maior dificuldade é essa Não vai dar Não sou eu que jogo São vocês Seu Zé Ruela Seus Orelhudo Gente, o Hellen me perguntou qual que vai ser a próxima co-op do canal velho Quem vocês acha que eu deveria fazer co-op? Fala ai duas facções Não sei se o Harry tá aí ainda Não sei se o Harry tá aí ainda Não sei se o Harry tá aí ainda Vou pedir sugestões pro pessoal É ele não tá mais aí Mas vamos pedir sugestões Mas vamos pedir sugestões Order Tide? Mais quem da Order Tide? Mais quem da Order Tide? Quem precisa de espalhar? Quem precisa de espalhar? Nossa cem mil de piragem aqui velho Cem mil de piragem Sem mil de piragem Eu vejo o futuro Essa é minha terra Ha! Violência Estou quase liberando 18 Acert Quase lá Eu realmente não sei se eu vou fazer essa missão aqui não Eu não quero atacar os caras velho Pô, essa missão decolou muito velho Espero que eles são as únicas facções de Orcs que existem no jogo agora Se eu confederar eles, essa missão vai falhar. Vai falhar porque não tem mais facção inimiga pra você atacar de órgão, tá ligado? Não tem quem você declara a guerra. Então provavelmente eu vou confederar eles, é melhor. Eu vou usar minhas espelhas. Muito triste, queria deixar os caras de boa livre aí. Na próxima turnê a gente vai atacar o Tidorf. Pra atacar o Tidorf, eu acho que... Eu não sei o que eu vou pegar aí, mas a gente vê depois. É hoje, é hoje a gente bota o exército do Slitch aí, né? Pra nós continuar subindo aqui na mina do ferro. Tem um jeito, que jeito? Não, mas não conta, sabe por quê? Porque aqui tá fora povoado. É pra você devastar o Piriar povoados, esse navio não pega povoado. Mas já que... Já estamos por aqui, né velho? Rebem-se no rio! Pegue uma bolsa de gato! Você tem que ser uma facção... Lembrei agora. Você fez as filas diferentes do Senhor do Herói? Sim, fiz. Só que não vai dar pra mudar os que já tinham mandado, né? Mas agora tem aí, pedindo o Senhor do Exército e pedindo o Herói. Acho que aqui dá pra alcançar agora, né? E com esse aqui, que é o Daniel Saz, a gente fecha o exército de 20 heróis. Demorou uma eternidade, mas, tá aí, ó. 20 heróis. Mas eu gosto do Azag, ele é bonitinho. Inclusive o que eu mais me diverti jogando depois do Grom foi o Azag. É muito legal jogar de Azag. Tinha dormido todo torto. Normal, velho. A Kendorff vai pra level 5, Overland pra level 4, Steerland, melhor do tesouro. E aqui, tem que aumentar a velocidade pra level 3, pra gente colocar aquele negócio ali. Então põe essas coisas aqui. E aí o rapazinho aqui embaixo que eu coloquei é a Bruxa do Rio. Taurox do YouTube. Essa referência é pra poucos pegar também, velho. Tem que ser muito das antigas. Vamos colocar uns trolls do rio, pra fazer companhia, né? Mais umas dessas aqui. Hummm... O Ork Negri só tem que pegar aqui em cima, né? Aqui não tem negócio de fantaria. Aí eu vou ter ídula renegada daqui a pouco. Lindo da frente. Lindo da frente. Pena tem três passos pra recrutar, então... Vou colocar esse daqui. Manda aí as sugestões, velho. Eita porra. Eu acredito, hein? Porra, Gringor. Que isso, velho. Já foi melhor, hein? Acho que o problema de que é leve é que... Acho que não funciona, né? O mod X-Leve pra jogar co-op. Não sei se funciona. Porque X-Leve é do Mixus, não é? Ah, não. Não é do Mixus, não. É do Expanded Roster. Ah, então funciona. Top. Império. Império eu joguei de Império. Na verdade, eu já joguei de X-Leve também, né? Eu joguei com todo mundo, né? Mas X-Leve não tem outra posição pra começar. Vamos lá. Eu sou o maior Vamos tacar Outdorf que agora vai dar 100 mil de pilhagem O Império tem vários pontos legais, mas os pontos legais são do Mix O Mix não funciona no cop, esse que é o pior O mod do Mix é feito para jogar só o single player E o mesmo 경ão O que é a melhor? A melhor do Mix A melhor do Mix Que eu acho, que eu vou fazer Não sei se você pode, não sei se você pode Krakadraki, Kislev, Invasores do Caos 30 vezes, começa lado a lado Possibilidade de expansão não diria que tem muitas, porque Krakadraki só vai para Norsk, ali tem bastante, mas Kislev não vai expandir muito Krakadraki Traga-nos à batalha Tem uma chance para a Ostrand ali Há hora em voltar a gente sugere Elfos Negros e Norsk também parece bem legal Que já fizeram várias alianças mesmo Trata rápida Mestre E eu acho que o Harry nunca jogou de Norsk, então ia cair como uma luva pra ele, ia adorar essa facção de Norsk, tenho certeza. Não, mas é o Harry que ia jogar com ele, não eu. Não, não, não. Acho que qualquer pessoa de Norsk tenha sofrido, Matheus. Só estou indo para ele machucar um pouquinho, não é velho? Eu! 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 Vocês estão indo tudo para o meu lado aqui, gente. Vai lá para o outro lado e bota a torre, velho. Escada? Eu adoro jogar de Norsk, me divirte. Estou mais esperando o rework de Norsk do que dos Guerreiros do Causa. Nossa, Norsk é maravilhoso. Norsk! O que é? 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 Eu estou de onde! Os inimigos encarajam conosco! Pegueu seus correntes! O maior do que o Trio! Trio! Pessoas! Pessoas! Ogas! Por que eu não consigo bater no portão? Porque o império criou uma muralha impenetrável aqui que é largar 3 artilharias no portão A mesmidade eu não consigo encontrar um caminho pra bater no portão e o portão está aberto A-berto. Mas beleza, é isso ai. Cerco de Warhammer Oh, sim! Gwenshopper! Essa porta está muito longe, não vou não. Olha o que preguiça Quando nós vamos comer? Vá, garotos! Vá, garotos! Garotos! Acho que alguém acordou do cagou do império ali. Não, não, não. A-berto! A-berto! Vamos lá para o outro portão, vai. A-berto! 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 Homem Esfera e Norse É, é Pelo que se eu uso Homem Esfera também Tem o Malagor Que eu já jogu aqui Mas tem o Malagor e o Morgor Que dá pra jogar Que os outros dois é do Mix E esses o Mix não funcionam muito bem Não sei Arthur, não sei Vou descer todo mundo lá pra gente bater nesses Os rapazes vão morrer pra gente descer aqui Mas fizeram a função deles pra chegar na horária Tá bom demais Os robôs 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 Alguém macetou um cavalo ali muito bonito Fazendo a colheita Agora que ele conseguiu entrar pelo portão Aí bater nele e não conseguia, né? Beleza Mas beleza O maior e maior e maior Alves da Floresta, Minhas Lagarto ou Amazonas Alves da Floresta eu sempre sou a favor porque eu acho muito foda jogar com eles agora que eu tenho os animais E um monte de coisa nova pra usar Os anões tem um rei, por que todos se chamam reis? Não Os anões eles tem o grande rei, que é o rei de todos os anões E cada pequeno rei nanão tem o seu próprio rei Tipo o Torgren é o grande rei, só que o O rei de Karakhirn, por exemplo, é o Aurek Radulkson lá O rei de Karakazul é o Casador Só que tem o grande rei E olha lá, maldão, cavalinho veio, cavalinho veio, contato veio, contato veio, contato foi Umu... O rei... O rei... O rei... O rei... O rei... Fala que o Ultimate Copy já foi na região de Norsk Vamos pensar aí, o Ultimate Copy eu tava literalmente com o Belakor em Albion E o Wolverine tava no Clube of Osulso, lá no Falso Fernão Então Pegar aquela região de novo ia ser meio chato eu acho Pequeno rei não, é vacilo É grande rei e só rei Pequeno rei é muito vacilo Daqui a gente vai pegar esse pouquinho de 100 mil aqui né Pega lá Pega o ataque Pega o ataque Agora vamos pegar 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 o ataque Força da arma MCX Agora vamos pegar o ataque Pega 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 o ataque Para garoto Pega o ataque O ataque Pega o ataque Agora vamos pegar o ataque Para ele ter acesso a magia E aqui Aqui a gente pode colocar Eu vou deixar a rainha aracnarok E aqui a gente coloca Pega uns 2 orcs Antifantaria Os orcs negros Aqui eu acho que vou focar nos grandão Porque se eu não vou ter dinheiro E pode botar uns 2 gob da montanha também Pode colocar esse daqui Esse daqui A gente tem mais coisa para construir Para a gente aumentar a renda Aqui Aqui, vou colocar esse tesouro Melhor a ordem pública Hummm Sei que a gente não dispõe após batalha né Bom, da dinheiro de qualquer jeito Então coloca ai E o Mutland, Guarnição Talabé, que a gente pode melhorar esse daqui A gente vai pegar o restante da província Fora esse, a gente cometeu todo mundo Fica a parte triste de Jogar de orcs na Corzega O gringor e o azar aqui É que não foge muito O seu caminho da campanha né Você vai lá, vai batendo os anões O Império declara guerra em você Aí você vai pra cima do Império Destruir o Império Aí vem o Caos Você bate no Caos E acabou Por isso que a campanha do Grom É uma das mais legais de orcs Porque Você começa a brigar com Bretonha Depois são os Elvos Nobres De cara já Então isso deixa bem mais Diferente a campanha Participar da guerra contra Ostland Ostland ta vivo? Ah não, chegou de Ostland Biomex Acabou toda a minha vida agora Top Finalmente Mais uma plataforma com The Office Gente, assistindo The Office É maravilhoso A versão americana, obviamente A britânica não é tão boa não Tem na Amazon também Ahn... não Rapazes, rapazes, rapazes Os meninos viraram tudo rapazes, chefes São nosso orgulho Ahn... Vocês aqui, gente Vamos colocar... Defesa do corpo a corpo Quem mata o Grom, a dieta A dieta que mata o Grom, velho A dieta que mata o Grom, velho Certeza Fala com propriedade Pronto? Vem! 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 A Graça Amon Fica aqui na cara da Elspeth para não sair correndo Sim, ele vai ficar bem aqui Wurzag Wurzag Cribe-lider Ficou-se 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 Ficou-se, garoto Ficou-se Talvez isso seja uma luta A maior parte do exército A maior parte do exército A maior parte do exército Ficou-se O que você quer? Ficou-se Quem pode nos manter? Ataca! Ataca porque não tem arma de ser Esse exército Aqui a gente vem pra montanha profunda A ver se inteiro já voltou pra mão dos Skaven já praticamente Você deve ficar comigo agora, não sabe cuidar Ficou-se Eu quero esse negócio aqui pra colocar crescimento Embora vai dar dinheiro depois Eu vou ter que até Vou ter que até Cidade do Snitch O Gringor não tá conseguindo segurar ele não E brigar com o Belegar ao mesmo tempo Eu tô com 1000 de sucata Mas eu não pregui de melhorar a galera Use-me O Gringor O Gringor O Gringor Acontece bônus contra infantaria aqui Pesquisa Acho que pode colocar até o final lá No maior vagão Opa, esse aqui vai melhorar já valeram né Tá aqui O Mas já mexi Aqui também já mexi Taurox Vai passar o exército ali pro Bob Aí aqui vai dar 11 Mais os Tem que pegar os grandão né Pega mais um desse selvagem aqui Aí aqui tem mais 10 Aí não vai caber né Se bem que eu não vou passar a Bruxa do Rio Então tá certo Vai dar 9 aqui Aí 9 com 11 e 20 Fechou o exército Eu sou o maior Eu sou o maior É Isso serve tanto para assustar os invasores locais Quanto para animar os defensores locais É É É desse Feito incrível Que o cara aqui Ganha seu apelido De o reino do chifre Se é que você me entende Liderança do inimigo Tocar ar coisa nela Nossa Tacar ar É realmente difícil falar isso aqui Tacar ar as coisas Tipo tacar as coisas Peguei que em roda pode melhorar Ahn Acho que é isso ai Passa ai Ahn O que você tem que explicar? Se eu for usar tururum esse cara ta corte bad mesmo aqui ela vai atacar aqui mesmo eu ficando do lado não entendi esses dois aqui os dois estão passeando acho que é o confederal gringor gente se o belegar vai ganhar dele ai já o gringor já se provou ser fraco não tem como um cara desse ser escolhido de Gork e Mork não tem como um cara desse ser escolhido de Gork e Mork escolhido de Gork é o Skarsnik né a bordo dos javaleiros bicho é burro, fedido e pulguenta mas é bão de briga bloqueia a melhoria de sucata para os javaleiros orques javaleiros orques grandãos e carruais javaleiros armadura mais 10% para os javaleiros grandãos e javaleiros orques bônus de vestida mais 10% para as unidades de javaleiros orques agora desbloqueia para os arqueiros goblins que uma hora eu vou usar eles provavelmente eu tenho meus poderes mistérios tá ai os petreiros correndo de mim aqui não entendi porque mas vamos dar um oi para ela é só esperar lá atrás pô qual a diferença entre esses deuses Gork e Mork um é astuciosamente brutal e o outro é brutalmente astucioso acho que é isso essa é a diferença interprete como quiser calma ai que eu já luto isso aqui é só que tá maluco alguém jogou o petre na minha cidade ali velho acho que foi o Ikti o Ikti esse cara tá com o Marienburg nossa o Marienburg dá uma nota pra ele definitivamente eu quero o Marienburg eu quero o Marienburg e minha ira foi para menos 2 mil vixi júnior pode colocar para você atacar corpo a corpo da pra gente atacar aqui agora né então bora lá Tá difícil? Tá só aqui que vocês estão com montaria Vamos esperar as torres chegarem lá no recinto A parte boa de também esses heróis é que na torre descer cabe todo mundo Aí já chega o bonde Não, 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 não Vá! 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 O maior alvo que ele está na porta! Olha o Kaid aqui, que era pra ser o Barge, né? Mas não aguenta, não aguenta. Quem que tá achando com ele aqui? Edu Master. Agora chegou o bonde inteiro e ele morreu. Estou prontos para a guerra. Estou prontos para a guerra. A guerra em sua vida. A hora de matar! O maior, destruindo o império. Tocara, boa. O maior, destruindo o império. Montinho no Inquisidor. O problema da lore é que tem mais de 30 personagens. Exatamente. É por isso que eu falei. Se você quiser saber de alguma coisa específica, você vai precisar ler, cara. Porque... Decorar tudo isso aí, mano, tem que fazer um PHD, velho. Não dá, não, velho. Aí foi de base. Tem a Maga do Fogo aqui embaixo ainda, que tá viva. Pega. Vem, a Maga do Fogo. Tentando atacar fogo nos Combin Casados. Mal sabia que eles são os maiores fogos desses T.S. Tentando atacar fogo nos Combin Casados. Mal sabia que eles são os maiores fogosos desses T.S. Quero matar algo! Tentando atacar fogo nos Combin Casados. Tentando atacar fogo nos Combin Casados. Mal sabia que eles são os maiores fogos desses T.S. Tentando atacar fogo nos Combin Casados. Mal sabia que eles eram os maiores fogos desses T.S Tentando atacar fogo nos Combin Casados. Malibus. Mal sabia que eles eram os maiores que os bosses estão desligados à vida. Tentando atacar fogo nos Combin Casados. Malibus. Malibus. Obrigado.